Senhoras e senhores, hoje a gente tem o protótipo 1.0 do B.U. Achilles Porque a gente sabe que vai ter um, mas as peças dele, a gente vai começar a imaginar neste combo de hoje Temos um S devido a sua distribuição de peso igual Temos o Over aqui porque é do tipo Equilíbrio E a ponta, eu acredito que a Takara Tomy nos vai dar uma nova cor do High Extend Plus Dash Vamos ver então como é que o Iger vai se virar hoje e com o Metal Core também Vamos lá! E Jesus, um Let it rip! Eu vou começar com o nosso Saber Perseus Porque eu quero ver se eu consigo despertar mais alguma pétala dele Vamos lá, Achilles, com o Over aí, que é do tipo Equilíbrio Como a gente sabe também que B.U. é tipo um Dynamite Battle 2 A gente tá com peças do tipo Equilíbrio também E quem é que vai sobrevivendo aqui é o Baron Dash ou é o High Extend Plus Dash Atenção, atenção, ó Achilles levando a vitória E Jesus, um Let it rip! Vamos agora colocando o Achilles Sombrio Que dá pra montar com as peças do novo Gundam Guster E os dois dão de sword, gente E esse Achilles aqui inclusive tá com como do anterior Tá com um B Tá aqui com Metal Dimension Lá vamos nós Só não é o Dimension Dash, mas o K.U. tá praticamente o mesmo E esse protótipo de B.U. ó Tá levando a vitória E Jesus, um Let it rip! Vamos agora colocando o Akiak, seu Jack Revern Lá vem agora o High Extend Plus Dash Protótipo do B.U. Achilles E centralizou-se ali, ó Não tá deixando o Wade ficar por lá Tá só esperando o inimigo chegar E esmagar pra cima desse aro de giro livre, gente Ó, consigo ganhar dele facinho O próximo que eu acredito que a mente não vai ter aí uma evolução Vai ser o Hollow Do Sizer, o Dead Sighter Porque ele, assim como o Akiak, também já apareceram em Sparking Então a minha já tá meio fresca da evolução Então pra compensar É daí de onde vai vir o Chanker Deus Que no momento a gente não pode mostrar aqui no canal Devido às páginas da Corocu E tem seus online rip Um que talvez eu acredite de Sparking que possa voltar É o Diabolos, o Devolos Porque a mente ainda não teve um Bullet Dash Um Metal Bullet E quando a mente teve a evolução do B e do Delta Tanto lá no Master, quanto no Death e no Abyss O Mini B era uma grande falta Então eu acho que esse pode voltar E tem seus online rip Agora o Dragon aí, esse aí a mente já sabe que tá vindo Alguns nomes sugerem o tal de Gatling Dragon Mas esse ainda tá difícil de afirmar Porque como é que vem do Dragon, mas do Aquiles ainda não Apareceram tantos tipos de nomes sobre essas evoluções Um até já tinha chamado Chanker Deus Jopardize e Kerbeus, mas não O nome do bicho é Chank E a mente só não pode mostrar a imagem dele ainda Porque afinal, coro ou coro né minha gente E olha só, com o Metal Charge sobrevive até o final E precisamos de um online rip E agora ela vai, vai enfrentar o Ultimate Valkyrie E pensar que tecnicamente os Bays de BU É todo mundo Ultimate Porque não dá pra ir mais longe Que todo aquele monte de dragões metálicos Que a gente encontra no Longinus Não dá pra ir mais longe de um Fafnir feito praticamente todinho De borracha Então como se já tivesse o Ultimate de todo mundo Vai ser a vez do Aquiles Nessa próxima temporada BU E Jesus, um online rip Falando do Longinus né Inclusive, online rip Lá vamos nós Vamos ver agora o que os canhotos fazem Outro nosso Eita Protótipo Impacto muito forte agora do Longinus Já tô preparando aqui o Fafnir E olha só Como esse Extend Plus Tá conseguindo sobreviver Vai chegando agora ali no meio Metal Destrói com seu pratinho Será atenção Ó o ângulo Mas o Iger Leva a vitória E Jesus, um online rip Lá vai o Iger Lá vem o Fafnir gente Atenção Colisão da borracha ali em cima O ataque da espada Como é que vem E agora o Aquiles galera Eu acredito que ele ainda vai ter Mais alguma coisa Da camada de energia dele A gente tem a espada A gente tem o escudo A gente tem o modo sem nada Eu acredito que esse Aquiles Pode ter ainda mais um terceiro modo Na camada de energia Pra aí sim Virar o grande cara Do tipo equilíbrio definitivo Que o Mantakaratomi Adora falar E isso se não voltar Burst Stopper nele Aqui a gente teve um empate E aí 3, 2, 1, line rip Falando de Burst Stopper aliás Olha aí o Springer Com tantos modos Esse aí era o Springer definitivo também E agora Umas coisas que a gente ainda não tem em BU Que pode aparecer nessa próxima temporada é A gente não tem o DB Core Com Burst Stopper Que gira pra esquerda A gente não tem Um DB Core Com amortecimentos Igual O Barramante Que gira pra direita Eu acredito que o Kerbeus Pode ter isso Então ainda precisa de muita DB Core Que tem determinada função Só pra direita Vem pra esquerda também Gente Com os dois Overs Eles empatam E itens no line rip Falando de Overs Inclusive né Olha o Greatest Rafael Lá vamos nós Colisão deles Iger ali com sua espada azul E o seu Metal Core Também azulão Pra ficar ainda mais bonito Esse 1S preto e amarelo Galera Uma coisa engraçada Que tá acontecendo no Japão Algumas lojas tão fazendo torneios E aí os prêmios São baseados Num ciclone Ragnaruki Ciclone não No Glide Ragnaruki Que tinha vindo em um certo Ganon Booster Eles pegaram a camada de energia dele Dividiram os três pedaços E aí Tão dando de prêmio Se você conseguir por exemplo Esse Glide Ragnaruki Que vinha lá no Ganon Booster Que vinha o First Hurano Sombrio Meio que você tá comprando O prêmio do torneio Já garantido Eles tão pegando um bem velho Dividindo as peças E aí tão dando pra rapaziada E justamente O chassi que tão dando Nesse torneio É o que a gente já tá Utilizando aqui no nosso bem Um S preto e amarelo E precisou de um Lide RIP Falando de Ragnaruki Né galera Olha aí O nosso brasileirão Lá vem o Iger E tem o Never E é o Over Finish galera Conseguiu jogar aqui pra fora Mesmo de Giga Impressionante esse Iger E precisou de um Lide RIP Vamos agora colocar o Achilles Contra a galera Que vai vir com uma Gear Aparentemente Já que a gente tá Até onde a gente sabe Vindo aí uma Gear E tal Pra colocar no Belial Parece que vai ter uma Helios E Hyperion Gear A Gear dos dois irmãos H Chegando por aí Vamos agora trazer O irmão azul E precisou de um Lide RIP Lá vamos nós Atenção Lide RIP Uma coisa que a gente pode esperar É que esses Bays que vem com Gears Não sejam prêmios De Ragnaruki Porque afinal A Takara Tome Não vai querer Que a pessoa que queira ter o Belial Com todas as Gears Tem que depender da sorte Então eu acredito Que nos Random Boosters A gente vai ter alguns Bays Mais extravagantes Talvez o Achilles Venha em um desse Mas Bays da Gear Não vai ser prêmio de Random Booster Em minha opinião Quem é que sobrevive Aqui Nossa gente Por pouquinho Aqui o Helios Comprate E precisou de um Lide RIP Vamos nesse Fenix Agora vamos lá Parceiro Lide RIP Esse aí Que eu tinha visto tantos Fakes de Evolt Fenix Retorno do Fee Retorno do Lain Esse aí finalmente chegou Com seus dois Maus Inclusive utilizar A sua armadura O seu Prominence Shield O Fee não voltou Mas a Fenix veio Olha aí Pequeno Prominence Shaker Que utilizou até aqui A bordinha do Stage Fica pegando um pouco Ali E os dois empatam E precisou de um Lide RIP Vamos agora colocando O rumor barromante Que tem o seu Metal Drift Né Porque agora Tá acontecendo lá A campanha no Japão Que tem o Metal Bearing Drift Eu tô falando galera Essa ponta Vai aparecer em algum Random Booster De alguma maneira Porque essa aí Tão eficaz Tão bonitona Tem que ficar disponível Pra todos os Bladers E ainda tem que vir Uma outra cor Que quem já tenha conseguido A versão dourada Queira também Vai vir mais lá pra frente Igual aconteceu com o Solomó Com o Perseus Mas essa é uma ponta Que vai demorar Mas eu acredito Que todo mundo Vai ter E foi vitória aqui Do barromante E Jesus um Lide RIP Foi igual a Devil Blade Por exemplo Demorou Mas a gente conseguiu Tá aí A diferença é que a nossa Não é a preta e vermelha Daquela campanha Que ficava passando tanto No começo dos episódios Antigamente Mas agora a gente tem Não é da mesma cor Mas a gente tá com ela aí E quem já tinha conseguido A preta e vermelha Também vai querer Ter azul E por isso Takara Tomy consegue Seu dinheiro de novo Foi vitória aqui Do Iger E agora pra finalizar Já que a gente falou Tanto de gear E tudo mais Vamos trazer aí o patrón Da história Olha aí Divina e Belial Protected Gear É pra Divina não Esse aqui é o Dangerous ainda É que meu bem Ele já tá chegando por aí Ele já foi enviado É esperar ele vir agora E atenção Dangerous Você com suas gears Vindo aí com o All Might Agora sempre realizou-se Vai conseguir aguentar O ataque aí do Iger Tá conseguindo o Iger Olha só isso gente Com um giro de sobra É vitória aqui Do Iger Galera A gente tá sem anime Mas um B&D ainda vem aí E por enquanto Nosso protótipo Já tá dando bom caldo Imagina só Quando o B&D Vier de verdade Se quiser ver mais protótipos Dá uma olhada aqui No B&X Calibur Pois ele não só Despertou o nosso Perseus Como também derrubou a câmera Não deixem de se inscrever E até a próxima É